Dreadlock! Hoje trouxe meu amigo Samuca, que vai me responder tudo que eu não sei sobre Dreadlock. Vamos tentar aí. Samuquinha, eu quero começar esse vídeo daqui falando pra todo mundo se inscrever no seu canal, o card vai estar aqui em cima. Exatamente, estamos aí beirando uns 40 mil inscritos, então já se inscreva. Mas eu queria saber uma coisa, há quanto tempo você tem dread no seu cabelo? Bom, eu fui contar esses dias, até porque eu estou escrevendo o restante do meu livro, eu acho que está há uns 4 anos já. 4 anos? 4 anos. Quando você fez ele há 4 anos atrás, doeu? Geralmente dói, assim, na verdade nem sempre dói, mas geralmente dói. Existem várias formas de fazer o dread, e aqui no Brasil hoje a gente adota a agulha, que é a agulha bem fininha de crochê, não é nem tricô, é crochê. Então de repente essa agulhinha vai puxar um fio só e aí vai doer. Todo processo que é feito no cabelo dói, mas eu costumo dizer que as pessoas que querem fazer dreads, ou que querem fazer tranças, ou que querem fazer coisas no cabelo, que não seja apenas pintar, elas já sabem que elas vão passar por um processo que é doloroso. Mas que é sobreprazeroso depois que você vai estar com o seu cabelo do jeito que você quer, né? E aí, você tá faz 4 anos, você fez esse processo, tem uma pergunta que é uma pergunta que é um preconceito que muitas pessoas têm. Tá. Cabelo dread é cabelo sujo? Tem barata no seu cabelo? Tem, sei lá, piolhos diferentes? Não, eu já consegui achar ouro, já consegui achar dólar. Cara, porra, você arranjou um problemão, velho, porque eu vou fazer que nem o tio Patinhas no cabelo, assim, se tiver dólar. Eu hoje tenho 62 dreads só na parte de cima. 62? 62. Se eu fosse achar um dólar por cada dread aqui, eu estaria bem aí, hoje em dia. Isso hoje, com o Paulo Guedes, isso aí tá valendo 450 mil reais. Com certeza, com certeza. Mas assim, antigamente era feito com cera de abelha, é um processo muito arcaico que em alguns lugares ainda usa. Esse processo, ele, você requer o maior cuidado, e é lógico, você vai encontrar uma vez ou outra, uma pessoa ou outra, que acaba não cuidando. Mas o dread, assim como o cabelo que foi pintado, assim como o cabelo que foi trançado, assim como o cabelo que foi cortado, ele necessita dos mesmos cuidados. Que é o quê? Você lavar, você secar e você cuidar. E isso você não vai deixar de fazer se você tem dread ou não. Mas existem cuidados especiais pra você ter com cabelo dread, que não é tão, tipo, absurdo assim. Quais que são? Tu sabe aquele, o menino lá do Panteras Negras lá que... Sim, o Michael B. Jordan. Isso, maravilhoso. Aliás, um minutinho para apreciação de Michael B. Jordan. Nenhum homem recusaria Michael B. Jordan. Mas é lógico que não. Nenhum homem e mulher. Tá liberado, cara. Tá liberado. Ninguém vai te julgar, tá liberado. De verdade, existem algumas pessoas no mundo que simplesmente você aceita e é isso. Ele tá querendo ficar com você e você fica, acabou. Só vai, só vai. Só vai. Depois você pensa. Comecei com aquele tamanho, aí depois eu fui aumentando a raiz. Aí você vai fazendo a manutenção de 3 a 4, 5 meses. Você vai vendo também quem é o profissional que te agrada, né? Porque você encontrou um lugar, que é naquele lugar que você vai fazer. Então não dá pra fazer em qualquer quebrada, assim. Não, não, não. Primeiro, você tem que confiar na pessoa que tá fazendo. Certo. Confiar na pessoa que tá fazendo é saber qual que é a higiene que lhe trata o salão de cabeleireiro ou a forma como ele faz aqueles dreads. Hoje em dia as pessoas não usam mais de cera de abelha. Eles estão usando agora a agulha. E aí nessa agulha você precisa entender também se essa agulha que a pessoa usa é higienizada, é tudo tratado, é tudo cuidar. Pelo amor de Deus. Eu vou só reforçar. Barbearia, cabeleireiro, vê se o cara tá... Normalmente tem aquelas... É uma maquininha, você já viu que é uma... Tem um aquáriozinho que o cara bota. Que esteriliza ali, né? É isso. Mas tem jeitos diferentes, mas se o cara não... Se o cara bota em cima de uma prateleira. E já vai pegar. Gira. Exato. Cara, foge, porque só sal... Isso passa IST, DST, uma série de doenças. Pode causar uma infecção, pode causar um problema sério. Toma cuidado com o profissional de cabelo que você vai... E aí quando a gente fala sobre fazer um dread, você não vai fugir desse cuidado. De saber com qual profissional que tá fazendo. Aí você vai lá, acha um profissional muito bom. Ele vai mexer no seu cabelo, vai fazer os dreads, vai entrelaçar os fios até que ele fique assim, redondinho, grossinho. O seu cuidado com o dread é o seguinte. Você vai lavar ele sempre quando você achar necessário. E isso vai depender de cada cabelo, porque tem cabelo que é mais seco, tem cabelo que é mais poroso, tem couro cabeludo que sai mais caspa, tem outros que não. É cabeça como qualquer outra cabeça. Então você vai lavar com um shampoo sem sal e o shampoo de limpeza profunda. Se lavou esse seu cabelo, eu geralmente lavo mais três vezes embaixo do chuveiro. Isso também é muito comum dependendo do tamanho do seu cabelo. Então se você tem um cabelo maior e isso é, sei lá, se é arroqueiro, não sei o quê. Você não vai pegar o shampoo e vai lavar apenas uma vez. Você vai fazer uma lavagem um pouco mais profunda. Então duas vezes, três vezes já tá bom. E você faz essa lavagem de manhã. O segredo de você cuidar do seu dread é lavar de manhã num dia de sol. E isso não é difícil de encontrar no Brasil. Dia de sol... Se você mora em Campo Grande... Amigo... Você vai ter... Tem um dia de três sols, né? Exato, em 30 segundos em Campo Grande, minha família é de Campo Grande. Nossa senhora! Nossa senhora, que lugar quente! Nossa senhora, é um sol pra cada capivara naquela cidade, velho. É isso, é muito sol e muito pó vermelho. E aí você lava, lava de manhã e deixa secar o sol. Por quê? Você tem a opção de secar ele no secador. Mas imagina você secar 62 dreads no secador. Quanto que vai vir sua conta? Não, que saco, hein? Que paciência também. Que paciência também. Se você tiver um dia livre pra fazer isso, mas eu aconselho você fazer uma coisa bem legal. Lava de manhã, pega uma bike aí de um banco X e anda aí pela cidade com o seu dread aos ventos, assim, pra secar. Vai ouvindo um Bob Myler, vai ouvindo uma música bacana. De repente, quando você chegar no seu destino, seu cabelo já vai estar seco e muito bem tratado. O que as pessoas não podem fazer com os dreads, quando lavarem, é, por exemplo, se é feito com agulha, não use condicionador. O condicionador no cabelo dread, ele acaba alaciando os fios e acaba fazendo ele desmanchar. Quando as pessoas perguntam pra mim, ah, dá pra desmanchar os dreads? Dá. Mas o que acontece? O dread, quando ele é feito, ele quebra alguns fios, sim, mas também... É que ele é feito do emaranhado dos fios, né? Mas também a gente tem que lembrar que na nossa cabeça, diariamente, cai 100 fios de cabelos. Isso eu sei porque eu já fui cabeleireiro. Então, tipo, você tá prendendo esses fios que provavelmente cairiam. Então, quando você soltar, você vai ver que vai cair muito cabelo. Não é porque você tá perdendo cabelo, é porque esses fios estão lá e precisam sair. E eles vão sair. Só que aí você usaria o condicionador. Então, não use. Mas como que você mantém os seus dreads bonitos? Como que você mantém os seus fios hidratados? Existem óleos essenciais que você coloca no cabelo, que fortifica os seus fios, que ajudem a crescer com mais brilho, com mais força e deixam ele um dread bem bacana. Existem shampoos também, que são shampoos secos, que você pode usar pra você não precisar lavar sempre. Ou por acaso, se você tiver num momento... Qual que é a frequência de lavar-se? Então, é aquilo. Depende muito. Por exemplo, eu posso lavar, sei lá, de duas a três vezes por semana. Tá. Mas se eu tiver um evento todos os dias, e tiver sol todos os dias, eu lavo ele todos os dias, que não vai ter problema nenhum. Então, tipo, o tratamento do dread, ele se dá muito pelo tratamento que você tem pro seu cabelo. Você lava o seu cabelo todos os dias, porque o seu cabelo é curto, você vai lá e lava. Mas se você tem um cabelo um pouco mais crescido, e você tem todos os processos que é passar creme, fazer isso, fazer aquilo, você já entende que nem sempre você precisa lavar o cabelo. Isso não é uma questão de falta de higiene. Converse com essa mina, pergunta pra ela se quando ela faz escova, ela lava todos os dias. É um processo. Se isso daqui é um penteado, ele tem um cuidado um pouco especial, mas nem por isso ele é um cabelo sujo. Só que o seu cabelo cresce. Sim. O que acontece? Algumas pessoas acreditam que o cabelo crespo já cresce dredado. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Ele cresce, ele vai seguir a onda do seu fio, do seu thread. Então ele vai nascer um tufo aqui. E aí você vai encontrar esse profissional, que aí ele vai pegar esse cabelo que cresceu e vai entrelaçar de novo. Seria a mesma coisa de uma menina tipo Maíra Medeiros, que vai lá e pinta o cabelo sempre colorido. A raiz cresceu, ela vai lá e volta pro salão e retoca a raiz. A Maíra Medeiros é tinta assim pra pintar uma cidade. Porque você tem uma achada de prédio ali. Ela é o nosso arco-íris ambulante, maravilhosa. Você está constantemente fazendo o seu dreads. Exatamente. E uma outra coisa assim que eu acho que é o mais legal, é o motivo pelo qual eu te chamei pra esse vídeo. Uou! Muita gente acha que dreads só dá pra usar largadão. Soltão assim, meio bob, meio molecada que tá às vezes no centro, no skate e tal. Mas você pode pentear o seu dread também? Fazer penteados com ele? Sim, sim. Dá pra fazer vários penteados. Até vou fazer um penteado aqui enquanto eu tô conversando com você, pra você poder entender. O dread, ele não é uma fibra de metal que você não consiga dobrar, que você não consiga amarrar, que você não consiga fazer nada. Você pode fazer um coque, você pode fazer um rabo de cavalo. Você pode fazer o que você quiser com o seu dread, contanto que você esteja bem e queira fazer. Tem um coque de samurai de dread agora. Agora tem um coque de samurai de dread. Eu posso fazer um rabo de cavalo aqui. Ah, o Fred dos Impedidos usa assim também. Sim. Um coque. Ó, se eu virar aqui do lado, ó, pega aqui esse fio aqui, enrola. Assim? Isso, enrola mais, pode puxar, pode ser mais apertado. Tô com medo de arrancar a sua cabeça. Não. Aqui? E aí você enfia aqui. Você usa o próprio dread pra amarrar o seu... Exatamente, olha a economia que você tem. Ah, que legal! Que você amarrar o seu próprio dread e tá lá. Pronto, já amarrou aqui. Que prático, velho. É prático, é rápido. O que é legal hoje que a gente tá vivendo é que o dread deixou de ter uma conotação prejorativa, ruim, de ligação com pessoas que não se cuidam. A gente começa a perceber também a valorização do dread nas pessoas negras também. Que antigamente, por mais que a gente tenha essa ligação e toda a referência histórica do porquê que o dread existe e onde que ele tá inserido, até pouco tempo atrás, você sabe disso, a gente tem mais ou menos uma idade, ver uma pessoa com dread e você já achava que a pessoa não se cuidava, que ia encontrar bichos e isso e aquilo. E hoje a gente sabe que o dread é usado tanto de modo religioso pras pessoas que acreditam e seguem a fé rastafari, quanto pra moda e beleza. E aí, hoje em dia, graças ao universo, as pessoas têm normalizado mais os dreads em pessoas negras também. E aproveita que você chegou até aqui, ó. Se inscreve no canal do Samuca, que vai estar aqui em cima dele. Clica no vídeo que tá aqui no meio, que com certeza você vai gostar. E se ainda não é inscrito no manual, é só clicar no botãozinho aqui e é nóis. Valeu!